Você já parou para pensar na forma como pensa, sente e se comporta na vida? Você já passou por situações que não gostaria de ter passado? Já se sujeitou a relações que não te fizeram bem, mas não conseguiu sair disso? Você pode estar vivendo no piloto automático. E a gente vai conversar sobre isso. Olá, meu nome é Gabriel Neves, sou psicólogo aqui da Cazuli. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é esse piloto automático. Como que nós temos atitudes, pensamentos e sentimentos que não passam pela nossa consciência. Então Freud, no final do século XIX e início do século XX, ele começou a fazer uma investigação sobre como que algumas coisas que passam desapercebidas por nós continuavam acontecendo. Então ele cria um método psicanalítico, que é essa investigação do inconsciente. E o que isso tem a ver com terapia cognitiva? Na verdade, o que a gente entende hoje na ciência como piloto automático, é o que a gente pode chamar também de automatismo. Automatismo é qualquer tipo de comportamento, sentimento e pensamento que acontece sem o crivo da consciência, sem o pensamento racional. E a gente tem o que a gente chama de pensamento automático, que é um pensamento que surge, muitas das vezes a gente consegue ver na clínica, ele surge sem ser convidado, é um pensamento que normalmente nós não teríamos se tivéssemos um pensamento racional, consciente. Então é um pensamento que chega e nos pega de surpresa muitas vezes. Então o que a gente chama de processamento automático ou automatismo é um dos grandes focos da intervenção terapêutica. Então às vezes um paciente pode chegar no consultório e ter um histórico de sempre relacionamentos abusivos ou sempre relações não muito saudáveis e às vezes não consegue quebrar esse padrão, não consegue quebrar esse ciclo. Então o que a gente entende hoje na ciência, na ciência cognitiva principalmente? Que existem processamentos automáticos que muitas das vezes não conseguem ser quebrados sem uma intervenção terapêutica. Então isso pode acontecer tanto para relacionamento, como para desempenho no trabalho, como para aprendizagem, em vários aspectos. Então se a gente pensar num exemplo de você dirigir um carro, por exemplo, você começa a aprender a dirigir o carro num processamento quase todo consciente. Então você precisa entender qual marcha você vai passar, em qual momento você vai passar aquela marcha, onde está o freio, onde está o acelerador. Tudo isso é muito consciente. Então muitas das vezes as pessoas que estão começando a dirigir, elas têm essa dificuldade porque tudo é consciente. E à medida que a pessoa vai pegando a prática, vai se automatizando, ou seja, a pessoa que está aprendendo a dirigir, ela vai precisando cada vez menos de pensar sobre dirigir. Então ela já começa a passar marcha automaticamente, ela já sabe onde está o freio, ela já sabe quando tem que frear. E o que é exatamente isso? É uma automatização dos processos cognitivos, do pensamento e do comportamento. Então o que a gente pode entender? Que o automatismo, ou processamento automático, é uma forma do cérebro de poupar energia. Então o cérebro tende a automatizar o máximo que ele pode. Então ele vai automatizar as questões mecânicas, de dirigir, por exemplo, subir uma escada. Quando você sobe uma escada, você não necessariamente pensa em cada degrau que você está pisando. Você simplesmente sobe a escada. Então é um processamento automático também. Então o processamento automático, ele não é necessariamente algo ruim. Ele, na maioria das vezes, ele é algo que nos ajuda a poupar energia e a poupar esforço. Mas o que acontece? Como nós temos um sistema nervoso muito complexo, algumas coisas que não são tão funcionais podem ser automatizadas também. Então, por exemplo, alguém que se sente muito incapaz de ser amado, por exemplo. Então a gente tem o que a gente chama de esquema. O que é um esquema? É um padrão que se repete. É uma tendência que eu tenho de repetir alguma coisa. Então a gente pode dizer que eu tenho um esquema de não merecer amor, por exemplo. Então toda vez que eu me relaciono com alguém e aquele relacionamento acaba, eu tenho a tendência a achar que o problema era comigo, que eu não mereço ser amado. Isso é um padrão. Então, qual que é o grande papel da terapia? É intervir nesses esquemas, nesses padrões disfuncionais. Aí por disfuncionais a gente pode entender que traz sofrimento, que atrapalha a vida, que atrapalha a convivência com alguém. Então a gente entende que a terapia vai trabalhar com os automatismos, mas os automatismos disfuncionais, que a gente já entendeu que nem todos os automatismos são disfuncionais. Como, por exemplo, o automatismo de dirigir, de subir uma escada, de entender uma língua nova, por exemplo. Então existem automatismos funcionais, automatismos disfuncionais. E a gente pode entender que esses esquemas, esses automatismos, eles podem ser positivos e podem ser negativos. Os esquemas, eles podem ser tanto formados na infância e também podem ser formados na vida adulta. Então nós temos esquemas mais infantis que dizem respeito a como nós crescemos, como nós fomos criados pelos nossos pais ou pelos nossos responsáveis e que podem perdurar até hoje. E aí a gente pode entender que esses esquemas, eles podem se tornar rígidos e podem se tornar mais complexos. Então eu posso ter um esquema permeado de emoções, um esquema permeado de comportamentos, por exemplo, autodestrutivos ou comportamentos que vão interferir na vida de outra pessoa, né? Então, quanto mais o tempo passa, eu posso desenvolver esquemas ou posso desenvolver padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento que vão se tornando mais complexos ao longo do tempo. Quanto mais complexo é esse esquema, quanto mais rígido é esse esquema, mais desafiador é a gente quebrá-los ou questioná-los na terapia. O que são os transtornos de personalidade, né? Os transtornos de personalidade, eles envolvem esquemas que dizem respeito a nós mesmos. E isso torna os esquemas mais complexos e mais rígidos. Então a gente pode entender que a clínica do transtorno de personalidade, ela sempre vai ser um pouco mais desafiadora. Então se você, por exemplo, pega um transtorno de personalidade antissocial ou histriônica, né? Então a gente tem formas de comportamento, a gente tem esquemas, padrões de existir, formas de existir mais complexas e mais densas, né? Então, no final das contas, o grande objetivo da terapia é questionar os automatismos disfuncionais. Ou seja, questionar aquilo que eu não me dou conta que acontece. Então eu tô sempre me diminuindo perante o outro, eu tô sempre questionando a minha capacidade ou culpabilizando outra pessoa. Então são coisas que vão se repetindo ao longo do tempo, que vão me tornando uma pessoa mais disfuncional, vão me dando mais prejuízo ao longo do tempo. E aí, muitas das vezes, esse prejuízo pode ser uma das queixas, um dos objetivos da terapia. Então, por exemplo, eu chego no consultório, falo pro meu terapeuta que eu quero me valorizar mais, ou que eu quero me relacionar melhor. Muitas das vezes, a queixa é um esquema, ou seja, um padrão cognitivo, que a gente chama, né? Que ele se repete muito. E essa repetição também traz um prejuízo repetido. Quando a gente tá na clínica, a gente sempre vai entender que existem padrões no paciente, existem coisas que se repetem. Então existem pensamentos, sentimentos e comportamentos que vão se repetindo ao longo do tempo. E que muitas das vezes o paciente também não se dá conta. E é dentro da terapia, a gente vai criar, né? O ambiente terapêutico é esse lugar propício pra gente identificar o que se repete. Mas o que se repete é que traz prejuízo, que traz desconforto, que traz angústia. E a gente vai tentar, com várias técnicas dentro da ciência, né? Dentro da ciência cognitiva, a gente tem várias técnicas terapêuticas pra interferir e modificar essas crenças, esses esquemas disfuncionais. Então, um dos grandes objetivos da terapia é a gente diminuir o piloto automático. A gente trazer pra consciência aquilo que o paciente muitas das vezes não se dá conta. Então, eu acho que a grande sacada, né? Da terapia cognitiva é justamente buscar os automatismos, mas principalmente buscar os automatismos disfuncionais. Os automatismos que nos trazem prejuízo, os automatismos que nos trazem algum tipo de angústia. Bom, gente, é isso. Eu queria trazer hoje, né? Com esse vídeo, a grande importância do trabalho terapêutico e que muitas das vezes a gente não precisa pensar sempre na terapia como cura de alguma doença ou de algum problema específico, mas que a gente pode lidar com vários aspectos da nossa vida, né? Desde coisas mais corriqueiras a realmente até transtornos mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor de alguma forma. E se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Até a próxima!